O alistamento militar para os jovens que completam 18 anos, no ano de 2024, que são nascidos de 1º de janeiro de 2006 até 31 de dezembro do ano de 2006, tem por obrigação se alistarem no Ministério da Defesa, por meio do Exército e da Junta de Serviço Militar ou online, que pode fazer de janeiro até 30 de junho, no ano corrente, para não pagar multa no seu cadastro. Ele pode entrar no site alistamento.tb.mil.br e por lá está fazendo seu alistamento ou então vir até uma junta de serviço militar, onde o alistamento é presencial. Lembrando, se passar do 30 de junho, esse jovem que completar 18 anos, ele passa a gerar uma multa no cadastro dele e ele só consegue efetuar o alistamento por meio presencial, ou seja, numa junta de serviço militar. E o que é necessário para fazer o alistamento? Os documentos são documentos pessoais, principalmente a identidade e o CPF e comprovante de interesse, somente esses três documentos mesmo. Qualquer dúvida pode estar procurando vocês aqui da galeria. Exato, pode estar vindo aqui na Avenida 7 de Setembro, na Galeria Ruaro, sala frente aos Correios, para alistar. E lembrando que esse jovem que não alistar em dias com o Ministério da Defesa tem um prazo até 30 de junho. Depois desse período, ele consegue alistar presencial e paga a multa. Se não alistar também, ele fica impedido de tirar passaporte, fica impedido de assumir concurso público e também não consegue efetuar matrícula em nenhuma universidade. Então há várias consequências para aqueles jovens que não conseguem fazer o alistamento antes do prazo. Sim, exatamente. Porque o alistamento é o ano que completa 18 anos. Não necessariamente que ele tem que ter 18 anos completos. Não. Se ele nasceu de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2006, ele tem por obrigação, no período de alistamento, até 30 de junho do ano corrente para não pagar a multa. Até os 45 anos de idade, ele está em débito com o Ministério da Defesa. Ou seja, então é bom sempre manter seus dados atualizados, cadastral e regular perante o Ministério da Defesa. E recapitulando, se não alistar, fica impedido de tomar posse em concurso público, tirar passaporte. Algumas empresas também não pegam se tiver em débito com o Ministério da Defesa e também não consegue efetuar matrícula na universidade. Esse alistamento é somente para homens? Isso, exatamente. Em tempo de paz, é somente para o homem do sexo masculino. Em casos de guerra, aí sim, as mulheres podem se alistar também. Mas isso requer coisas do governo, sair uma normativa, resolução.